Olá pessoal, aqui é o professor Grins e hoje nesse vídeo nós iremos apresentar polinômios e operações que podem ser realizadas com os polinômios. Entre as operações é a soma, subtração e multiplicação. Mas antes de falar de polinômios, eu vou apresentar para vocês o monômio, que é um pedacinho assim, onde nós temos uma parte numérica, que é o 2, e uma parte literal, que é o xy². Então, este 2, que é um número que está multiplicando a parte literal, se chama coeficiente. E claro que xy² é a parte literal. E esse pedacinho sozinho se chama monômio. E aqui temos outro exemplo, 0,7 é o número que multiplica a parte literal. Então, 0,7 é o coeficiente, fique bem claro, pessoal. E x² é a parte literal, outro monômio. Também podemos ter como coeficiente aqui, um número, pode ser um número irracional, raiz de 3. Também é um número, então coeficiente raiz de 3. Parte literal, x⁵ vezes y vezes z. E, finalmente, para encerrar os monômios, parte literal, π. Porque π, apesar de ser uma letra, é já consagradamente 3,14, aquele número já consagrado. E aí está o valor numérico do π. Uma vez que ele vale um número, então ele é coeficiente, e x, y, parte literal. Parte literal é constituído por letras. Mas, então, o que é um polinômio? Polinômio nada mais é do que a soma de vários monômios. Aqui temos um monômio somado a outro monômio, mais um monômio, mais um monômio. Mas existe uma coisa interessante aqui. A gente pode simplificar isso aqui se tiverem dois monômios com parte literal igual. Aqui nós temos 2x² vezes y. Deixa eu copiar. 2x² vezes y. Este aqui tem a parte literal diferente, porque aqui o x não está elevado ao quadrado e aqui está. Então, não posso juntar eles. Fica 2x que multiplica y, apenas. Este aqui tem o y e o x. Está aqui, x², x² e y que não está ao quadrado. Só está na ordem invertida, mas não tem problema. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou escrever o 5, que está aqui, e vou inverter a ordem para ficar parecido com aquele outro. Porque, na verdade, eles são semelhantes. 6x², y. Já este último aqui, 6x, não, não tem nenhum com x. Então, está sozinho, 6x. O que eu posso fazer, então? Quando são semelhantes à parte literal, este e este, eu posso juntar. Somando os coeficientes. 5 mais 2 é 7. 6x², y. E o resto continua igual. 2xy, não tem o que fazer. Este aqui eu já juntei com este. Mais 6x. Aí está o nosso polinômio escrito na forma mais reduzida. Aqui ele não estava na forma reduzida, porque estava redundante. Aqui estava aparecendo uma parte literal e aqui a mesma parte literal. Mas, quando eu juntei, ele ficou na forma reduzida. Então, polinômio reduzido. Pessoal, a partir de agora, nós vamos trabalhar com o que é mais normal nas cadeiras de cálculo. Expressões polinomiais, cuja parte literal é constituída por apenas uma letra. Exemplo aqui, z³ só tem o z. x², x só tem x, y só tem y, ou qualquer outra letra, mas apenas a mesma letra naquela expressão polinomial. É desta forma que é colocado lá no cálculo. Mais de uma letra apenas para um cálculo mais avançado. Sabendo disso, então, vamos fazer alguns exercícios para praticar. Bom, o que nós temos que fazer é somar duas expressões em formato polinomial. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse parênteses, não é necessário, porque ele está aí só para ser didático. x², 2x², mais 7x, mais 8. E aqui, também não é necessário, imagina que tem o número 1 aqui na frente. E se eu multiplicar esse 1 por esse, e esse por esse, e esse por esse, por distributiva, tudo vai continuar ficando igual. 5x, mais 1 vezes 2, 2x², e 1 vezes 5, mais 5. E agora, as partes semelhantes, eu tenho que juntar o que é semelhante. Aqui, x², a parte literal x² e x². Então, eu junto x² com outro x², porque agora eu vou somar os dois para reduzir esse polinômio, essa expressão polinomial. O próximo é 7x, sim, ordem decrescente. 2, depois 1, grau 1, 5x. E, finalmente, mais 8, mais 5, que são aqueles que não têm x. 2 mais 2, 4x². 7 mais 5, 12, mais 12x. 8 mais 5, é igual a 13. Aí está o resultado final, então. A expressão polinomial na sua forma reduzida. Vamos fazer agora 1 com subtração. E aqui está, novamente, reparem que é a mesma situação. A única diferença é que eu coloquei um menos aqui na frente. Então, eu estou pegando este polinômio menos este outro polinômio, copiando tudo normalmente, 2x², porque esse parênteses é desnecessário, foi só para visualizar um polinômio, mais 8. Já este, eu não posso dizer a mesma coisa. Aqui tem aquele mesmo 1zinho na frente, só que agora, este menos com este mais dá menos. Vai trocar o sinal de todo mundo, então. Menos 5x. Menos com mais, aqui distributivo. Menos com mais dá menos 2x². Menos com mais dá menos 5. Igualmente, vamos reunir as partes semelhantes. Bom, já adiantei aqui, esse 2x² eu coloquei aqui, menos esse outro, coloquei eles juntos, uma vez que eles têm uma parte literal igual. 7x e 5x também coloquei junto. E aqueles que não têm x, eu também agrupei aqui. Então, realizando agora a operação, 2x² menos 2x² é 0x², que eu nem precisaria colocar, mas vou colocar só para comentar um pouquinho mais. 7 menos 5, 2, mais 2x apenas. 8 menos 5, mais 3. Aí está, então. Uma vez que aqui é 0, é supérfluo colocar isso aqui. Eu posso colocar apenas 2x, mais 3. E aí está o resultado, então, da subtração dos polinômios, representado na sua forma reduzida. Vamos ver a multiplicação agora, então. E aqui está, então, um monômio multiplicando um polinômio. Para executar essa multiplicação, a gente aplica a propriedade distributiva, ou chuveirinho, como queiram. Este que multiplica este, este que multiplica este, e este que multiplica este. E aí, fazendo os coeficientes 2 vezes 5, a gente pode multiplicar direto, vai dar 10. Já x², x², que multiplica x¹, eu vou deixar paradinho esperando. Esses aqui, para multiplicar, tem uma outra propriedade que eu vou citar. 2 vezes 4, a mesma coisa, a gente bota 8. E aí, vem x², que multiplica x³. Já este último, 2 vezes 2 é 4, os coeficientes eu posso juntar, 4. Tem apenas x², não tem mais o que fazer. O que a gente faz aqui? O 10 continua sendo 10, x² vezes x¹, foi dado no vídeo de potenciação, que eu recomendo que vocês assistam, mas eu vou resgatar um pedacinho da tabela que eu deixei no vídeo de potenciação, que é a elevado a m, vezes a elevado a n, conserva a base e soma os expoentes. Propriedade é a primeira, a mais básica de todas. E é isso que eu vou aplicar, então. E aqui está, então, conserva a base que é x, e soma os expoentes, 2 mais 1. Posso aplicar a mesma coisa aqui, 8x² mais 3. Este não tem o que fazer, 4x². E agora, efetuando a soma, 10x³, mais 8x⁵, mais 4x². Já está feito, não tem mais nada para reunir, as partes literais não são semelhantes. O que eu posso fazer é colocar na ordem habitual. geralmente se escreve primeiro o termo de maior grau, x⁵, depois o segundo, 10x³, e por último, mais 4x². Não havia necessidade de fazer isso, já estava certo, mas o habitual é escrever em ordem decrescente, de acordo com o grau aqui em si. Vamos então passar para outra multiplicação. Novamente, efetuar a multiplicação e escrever na forma reduzida. Então, multiplicando por distributiva, este com este, e este que multiplica este. depois eu faço este vezes este, e este que multiplica este. Então, iniciando, 2x² vezes x, fica 2x², que multiplica x¹, que a gente já sabe por quê, que é 1 quando não tem nada. 2x² vezes 2, então, mais, mais com mais dá mais, 4, porque 2 vezes 2 é 4, x². Agora é a vez do 5. Menos 5, que multiplica x, é menos 5x apenas. Menos 5 vezes 2, então, menos com mais, menos 10. E agora, aplicando aquela propriedade vista anteriormente, 2x, conserva a base, soma os expoentes, 2 mais 1. Este aqui não tem o que fazer, 4x², menos 5x, menos 10. E, finalmente, para encerrar, 2x², mais 1, é 3. Este aqui, não tem o que fazer. E este aqui, 5x, menos 10. E aí está, então, na forma de polinômio reduzido. Então, agora, vamos fazer um exercício que mistura todas essas operações. E aqui está, eu tenho o polinômio A, polinômio B, e polinômio C. Então, vamos substituir o A no A, o B no B, e o C no C. E após realizar, então, as operações. Então, aqui está a substituição que eu já fiz, o A, o B e o C. Temos que agora realizar essas operações aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por distributiva este com este e este com este. Já esse parêntese não é necessário, foi só para ser um pouquinho mais didático. Então, reproduzindo tudo, né? Então, já copiei aqui o A, tirando os parênteses supérfluos. Aqui eu vou realizar as multiplicações, menos 2 vezes 2 dá menos 4, x elevado ao quadrado, e menos 2 vezes 3 dá menos 6 apenas. Aqui também não é necessário estes parênteses, porque é 1 aqui na frente. Se eu multiplicar tudo por 1, fica tudo inalterado. Então, fica x elevado ao cubo, menos x, menos 2. Agora, juntando as partes semelhantes, primeiro eu vou juntar o x elevado a 3, não tem outro, então fica x elevado a 3. o próximo x elevado ao quadrado, e aqui menos 4x ao quadrado. Posteriormente, eu vou fazer a subtração. Primeiro, reuni-los. Menos x, já foi x3, já foi x2, agora o x elevado a 1, na hora decrescente. Menos x, tem outro aqui, menos x também. E, finalmente, quem não tem x, que é o 6, menos 6, menos 2. E, claro, me esqueci desse 1 aqui. Mais 1. Ok, as partes semelhantes estão próximas uma da outra. x elevado a 3 não tem outro, é só ele mesmo. Aqui 1, 1 menos 4, subtrai e dá o sinal do maior. 3x elevado ao quadrado. É como se eu tivesse 1 real no banco, se eu tirei mais do que eu tinha, fico devendo, por isso que é o menos, 3 para o banco. Aqui 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2x. Soma e conserva o sinal. Eu estou devendo 1 para o banco, tiro 1, fico devendo 2, o que eu já estava e o que eu tirei. E aqui, menos 6, com menos 2, menos 8. Mais 1, menos 7. Então, aí está o resultado escrito na forma de polinômio reduzido. Não tem mais como agrupar nada, porque as partes literais agora são todas exclusivas. Bom, então, para encerrar, mais uma questão, determina o grau das expressões polinominais. O grau é dado pela maior potência. Então, a maior potência é da literal, de um x. Aqui nós temos x ao quadrado, x elevado a 1, então, e aqui, x elevado a zero, quando não tem nada. Então, a maior potência é 2, então, o grau dessa expressão, colocando aqui, igual a 2. E esta aqui, x elevado ao quadrado, x elevado a 1, e aqui, x elevado ao cubo. Então, o grau só não está na ordem decrescente, né? Grau é 3. E aqui, 1, então, grau é 1. E esta aqui, que não tem nada, né? A gente imagina x zero aqui. Então, o grau igual a zero. Aí está o grau de cada uma delas, então. Bom, esta, então, é só uma introdução a polinômios, operações, e o que que são. Mas, logo em seguida, nós iremos resolver questões bem mais complexas envolvendo polinômios. Portanto, é importante que a base esteja bem sólida. É por isso que eu fiz este vídeo. justamente para aqueles que estão bem desinformados do que que é e como se opera com polinômios. Então, caso este vídeo tenha sido útil para você, deixe seu like e ajude a divulgar entre seus colegas. Em breve, estarei postando a continuidade deste curso e de outros projetos também. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal. E com isso, então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.